No tag de volta aí galera, dessa vez eu vou mostrar uma cena bizarra que aconteceu essa semana num jogo lá na MLS, na Liga dos Estados Unidos, onde o Douglas Costa agrediu, isso mesmo gurizada, ele agrediu um jogador e acabou sendo expulso, do nada, simplesmente do nada, ele nem estava dividindo bola com o jogador, ele se aproximou do jogador e fez isso que eu vou mostrar pra vocês agora, a gente vai ver o lance que foi um absurdo, isso só mostra que o Douglas Costa não está bem há um bom tempo, até no Grêmio ele teve alguns momentos bem conturbados, o lance de mandar a torcida lá pra ele tomar naquele lugar, ele é um cara que não está bem psicologicamente, ele já está vendo isso, e como ele foi o jogador do Grêmio recentemente, e eu tenho que mostrar isso aí pra vocês, pra vocês darem uma olhada na situação que se encontra o Douglas Costa, que cara, no meu ver isso aí é deprimente né cara, um jogador como o Douglas Costa, a qualidade que ele tem, que ele cara, decaiu o nível de qualidade dele, não sei se é pelo extra campo, mas é um jogador que não está mais habituado né, a desempenhar o seu trabalho, que é jogar o bom futebol que a gente sempre viu, ele jogando, e aí ele fez essa cena bizonha que a gente vai ver agora, vamos mostrar aqui na tela pra vocês, olha isso aqui, Douglas Costa, ele está aqui ó, ele é o camisa 10 aqui, foi cruzar a bola, voltou pra área, podem ver ó, ele vai voltar ali ó, prestem atenção, ele nem estava perto do cara, ele começou a se aproximar, viu que o cara ia pular, o que ele fez? mas ao invés de dividir bola com o jogador, o que que ele fez? Deu um soco na nuca do jogador, olha isso, simplesmente isso cara, e nem levantou, nem pediu desculpa, nada, ele simplesmente saiu, e o jogador foi na loucura ali, querendo tirar de satisfação com ele, cara ele não fez absolutamente nada, ele ficou, meu, ele foi a sangue frio, deu um soco na nuca do jogador, e saiu andando como se não tivesse feito nada, como se não tivesse acontecido nada, uma cena bizonha que aconteceu essa semana, e obviamente ele foi expulso, e ele não vive uma fase muito boa aí, lá no Los Angeles Galaxy, né gurizada? eu acho que ele fez dois gols, deixa eu ver se eu acho aqui ó, dois gols marcados apenas, de treze partidas, dois gols marcados, teve cinco vitórias, dois empates e seis derrotas, três cartões amarelo e um vermelho agora acabando de levar, quando fez essa bizarrice, né cara, de agredir o jogador adversário sem motivo algum. Comenta aí embaixo o que vocês acharam sobre isso, né cara, sobre o que o Douglas Costa fez, e o que o desempenho dele, o que vocês estão achando disso aí, que cara, sinceramente, eu não vou, eu não vou torcer, não vou desejar o mal de ninguém, cara, nunca, não vou, ah, o cara tem que se ferrar mesmo e acabou, não, cara, o cara é um profissional, fez o que fez pelo Grêmio, mas, vou dizer pra vocês uma coisa, cara, tudo que se faz, tudo que se planta, se colhe, tudo que se faz, mano, num dia, no outro, tu vai ser cobrado, mano, tu vai levar também, mano, então, cara, é aquilo que eu falo, velho, planta, planta, planta uma sementinha boa, que tu vai colher bons frutos, planta sementinha mau, planta de qualquer jeito, e quando tu for colher, meu amigo, tu vai, tu não vai ter bons frutos, mas nem a pau, e agora pra ele colher bons frutos, vai demorar, se é que ele vai colher, ele vai ter que plantar muita sementinha boa aí, pra conseguir colher algo de bom, porque a carreira dele, cara, tá indo só de ladeira abaixo, acredito que em breve ele já vai estar saindo do Los Angeles Galaxy, pode ser que ele vá, volte até pro Brasil, ou sei lá, mano, vá pra algum outro time aí, que não saiba nada de futebol aí, algum time que, ah, o Douglas Costa, que a gente pega os lances dele lá, como é que ele jogava lá no início da carreira, e contrata, sabe, tipo a Arábia Saudita da vida, lá, eu acho que ele vai jogar bem, de repente ele joga bem, até porque, se ele for tentar fazer isso num árabe lá, mano, eu acho que ele nem tenta fazer isso lá, porque, lá o bicho pega, né, lá o bicho pega. Então é isso aí, gurizada, deixa o likezão no vídeo, te inscreve no canal, amanhã é dia de Grêmio, Grêmio e Bahia, amanhã eu posto mais vídeo aí pra vocês, e esperamos aí os três pontos. Dia 5 é meu aniversário, então, gurizada, segue lá no Instagram, e dia 5 aí eu espero aí os parabéns de vocês, é nóis? Valeu, falou, fui!